Olha aí, sem instrução do profissional não entra não, tá aí ó Cidade aqui de Júlio Borja, rapadura aqui no esquema E aí você que tá no nosso canal, agora eu tô na roça, tô aqui na cidade de Júlio Borja e Piauí Aqui o negócio é bom demais Turma, como é que tá meu irmão? Tá, beleza Então você que é da região do Piauí aí Ou conhece, aqui estamos na cidade de Júlio Borja Hoje eu vou mostrar Júlio Borja e o nosso canal Agora eu tô na roça, vou dar um passeio aqui na cidade Aqui é os cavalos de ferro dos homens aí, ó Aí ó, vixe bruta E aí você sabe, toda cidade tem que ter um cachaceiro Já tô batendo com um de frente aqui, ó A chuteira É, é, é Ô, me gasgou-se Vamos lá Aqui gente, é a avenida principal Aqui é a avenida principal de Júlio Borja, né Não sei dizer o nome da avenida, mas vamos descobrir aí A gente vai caminhando Ó o Bala de Prata aí, menino Bala de Prata é o meu carrinho Que a gente faz esses corre doido aí E vamos que vamos, ó Ó gente, a cidade aqui é bem Bem legal, né Tem um, já um comércio legal Ali tem uma farmácia ali Né, tem um mercado Ali tem lanchonete Aqui tem muito, aqui ó Tem um açougue com perfume, as coisas, né E é bem legal aqui gente, é bem legal Aqui é o centro de Júlio Borja Material de construção É aqui Então, ó É bem Mais uma farmácia aqui, ó A turma aqui, ó Não tem negócio de capacete não Aqui é É bem à vontade mesmo Não dá nada Mais um mercado Ali uma variedade Até mesmo Hoje gente Tá gostoso aqui, né Hoje tá bem fresquinho Tô no mês de agosto Eu acredito Eu não sei Eu vou falar o dia não Que eu não sei o dia do mês não Tô aqui Tô de férias Não tô nem preocupado com as datas E aqui, ó Mais coisa aqui Moda feminina E aqui nós tem mais Uma padaria A padaria é muito boa Aqui, ó Você vê É bem calçadinho, né Tá vendo E a turma tá aí, ó Aqui, ó Mais uma farmácia Mais uma loja de moda Tá arrumada aqui a cidade, hein Bem organizado Comércio forte É o caminhão chegando Ó, mano Como é que você tá? Prazer em revê-lo Vendeu muita bala lá? Muito Muita bala O negócio foi bom Mas não é bala de revólver não, gente É bala de doce mesmo, tá? Olha, ó Aqui o negócio vai ser bom, ó Caldinho de cana Aí aqui, ó Tem caldinho de cana Tem aqui um sargado Aqui o negócio tá bom Cidade de Júlio Borges Fala, meu irmão Beleza? Esse aqui é o dono da cidade Vamos lá, vamos lá Aqui é a prefeitura, pessoal Prefeitura de Júlio Borges Esse aqui É aqui Já foi aqui da cidade Foi da região Prefeitura Municipal De Júlio Borges, né? É Pessoal aqui tem um Cuidado muito grande Aqui, né? Pessoal É uma prefeitura simples Humilde Mas Muito bonito Bem cuidado, né? Olha só, gente Cada coisa bonita Deixa eu mostrar aqui Bem legal aqui, ó Olha só Aí, ó Eu amo Júlio Borges Aqui é a prefeitura E aí nós vamos ver ali Paz que ali é o É o mercado municipal É o mercado municipal Que é a prefeitura Muito bonita a prefeitura Bem acabadinha Bem certinho E aí a gente tá Conhecendo aqui a região Fala, meu irmão Bom, como é que tá? Como é que tá as coisas? Pode ser, ó, meu irmão Pode ser, ó Beleza Tá dando uma passeadinha aí, velho Vou depostar aqui Tô fazendo uma documentação aí Uma revivência Que não tem tamanho Vai ter que ser É burocracia, né? Faz parte do negócio Mas vai conseguir Vai ajeitar, vai ajeitar Vai com paciência Que vai dar certo Já deu certo Olha só aqui, ó Aqui parece que é O mercado municipal Rapaz, o negócio aqui Tá bonito, hein? Olha aqui, ó Cabeça de porco Já tá aqui É porco É porco mesmo Ó, o trem aqui Tá bonito O toicinho Tá no esquema Olá, bom dia, senhores Tudo bom? Como é que estão? Tudo na parte Isso aí, ó Toicinho aqui Vai salgar ela? Vai salgar agora Vai salgar Rapaz, isso aqui A turma dá uma salgada Joga no sol Fica só beleza Bom dia, senhores Tudo bom? Como é que tá aí? E é assim, galera Isso aqui A cidade de Júlio Borde No Piauí Extremo sul do Piauí Hoje tá fresquinho É aqui assim Desse modelo Sem muita fresco Vamos conhecer o mercado municipal Aqui Aqui é o nosso canal Agora eu tô na roça E a gente tá mostrando Uma cidade aqui Né? Que Aqui é um Hoje não tá funcionando Não tá muito cheio, né, galera? Vocês veem aqui, ó Tem bonito aqui Um quadro, ó Ah, é mais um Comérciozinho mesmo Assim, ó Depósito Aqui o pessoal É o açougue do cara É aqui mesmo, gente Olha só Rabada Moço O negócio aqui tá bom Ah, aqui é tipo A área de açougue, galera Só que Como fala, né, gente É tudo muito difícil aqui, né? Não é algo assim que Tem as suas dificuldades Mas vocês veem que tá num padrão De higiene legal, né? Claro que Cidade pequena Tem as suas Suas realidades, né? Então vamos embora Vamos Rompendo aí Bem alvorizada Hoje tá um clima gostoso aqui E eu já peço pra você Que tá assistindo o nosso canal Agora eu tô na roça Acesse aí E se inscreve no canal Deixa o like E você que curte de coisa Cidade pequena Coisa da roça Hoje estamos conhecendo a cidade Júlio Borges No Piauí É, menino E vamos que vamos Vamos ver o que que tem Mais pra lá Vem uma rabada ali Boa Parece que eu vou comprar Uma rabada, hein? Ali tem o conselho Tu tá lá O pessoal aqui é bem Segundo comentários Eu não tô falando de política, né? Que eu não tô aqui pra falar Mas o prefeito aqui da cidade O pessoal até Que gosta dele, tá? Diz que ele mostra algumas coisas Aqui nós temos Uma consultoria, advogado Aqui Ô, Labão Aí tá vendo Advogado já tá esperto ali Só chegar lá Ele já vai resolver sua causa Vamos ver mais uma farmácia Ali mais um açougue Melancia tem ali Olha só Ali é onde que o pessoal Conserta as peças, né? Peças de bicicleta Ô, moto Melhor dizendo Ali mais Pernambucana Center Olha, Pernambucana É o negócio aqui Olha ele aí, ó O homem que vende Adorça a vida do povo Olha ele aí, ó E aí vem Aqui mais um Uma clínica de laboratório Aqui o mercadinho Mais um mercado Rapaz, tem bastante coisa aqui, ó Olha, gente Bem cuidado, ó Tem as plantinhas aqui Olha que plantinha bonita Olha só Se você saber o nome dela Aí você fala Rapaz, chique, ó Que planta bonita Coisa bonita, hein? Aqui os correios Aqui a turma aqui, ó Tem bastante coisa legal Você vê que aqui tem um Conhecido Aqui é o Aqui é o correio Esse órgão não pode filmar Só a fachada aqui Não pode entrar lá dentro Filmando, não Comércio brasileiro Mais um comércio É que o forte Dessas regiões aqui É mais mesmo O comércio, né? Ali é a casa Água pecuária Ali é a galinhota Ali é um Amazém do sul Esse é o sul do Piauí, né? Eles colocam Aqui é bem Bem legal a avenida Deu uma chuvada, galera E tá bem fresquinho Tá gostoso o clima Tá bem legal aqui Muito gostoso de caminhar E aqui é Aquela vida é mais Acelerada, né? E tem um detalhe, gente Deu meio dia Que fecha o comércio A galera vai almoçar Só abre duas horas Olha aqui, ó Tem um comércio Até legal aqui, ó Aqui é o Armazém Paraíba É o forte da região Aí tem tudo, cara Tem de tudo Aqui os móveis bonitos, né? Olha, bem legal Não precisa, né? Ir pra tão longe Aqui é Aquela motoca de som aqui Faz a divulgação Seu comércio O Bar do Baiano Tá ali já Eita Agrojota Não sei o que que significa Não Agrojota Acho que aqui acabou, né? Acho que aqui acabou Acho que é o final da avenida Vamos ter que voltar E aí a gente vai Rapaz, a paróquia Que bonita, hein? Olha a paróquia Santo Antônio Paróquia bonita Ali já é o fim Já não Não se tem Mais aqui Bar e restaurante Padaria ali, né? Lanchonete e restaurante Lanchonete e restaurante Giga fibra Não sei se ali é um É um colega meu Deixa eu ver se é ali Não sei Prazer em conectar pessoas Acho que ali deve ser um amigo meu Deixa eu ver se aqui é o Aqui é do esposo de Elma? Aqui é do esposo de Elma? Não? É o rapaz? Tudo bom? Aqui é do esposo de Elma ou não? É o rapaz Né? E que você sabe Ele trabalha aqui? Esposo de Elma? Não conhece não, né? Tá bom, obrigado meu irmão Deixa eu ver se é ali Tem um rapaz que eu Opa, tem um lugar bonito ali Vamos ver ali Ó gente, subindo aqui Vai pra Curimatar Nessa avenida aqui Vai pra Curimatar Vamos ver aqui, céu Vamos ver aqui, senhor O homem aqui é Seu parente nosso aqui Olá, bom dia Ó, a internet é aqui dos caras Ó, bonita aqui Aqui é do esposo de Elma? Oi Esposo de Elma aqui ou não? Não Né não? Você sabe de quem é o rapaz? Esposo de Elma? Sim Quem trabalha no craze? Qual é o sinal, né? Tá bom, obrigado hein Valeu Acho que é Eu vinha muito tempo atrás aqui Eu pensei que era, galera Mas vamos lá Vamos Vamos no fim da avenida aqui Acho que o pessoal já fez as compras lá Vamos que eu tô fazendo uma caminhada Essa avenida Qual o nome dessa avenida aqui? Vocês sabem? Antônio Ribeiro Ah, pronto Essa avenida é bonita Que nós andamos aí Antônio Ribeiro Na cidade de Júlio Bodes Antônio Ribeiro Internet Aí, vamos lá Pizzaria Pizzaria Tá fechado aqui Vamos ver o que tem aqui Rapaz, aqui Mas mercado aqui tem demais, hein gente Mercado aqui O trem aqui tem demais Ó, meu filho Pra construção também tem Tem cimento até umas horas aí Pau quebra Aqui é casa de Coisa de roça, né Coisa de Água pecuária As botinas bonitas ali, ó E aqui tem mais coisa Aqui, ó Aí, rapaz Esses bichos aqui É bom, refresco Aqui já é móveis Aqui tem tudo Um pouquinho, ó Churrasqueira Móveis, ó Mais móveis aqui, ó Rapaz, o negócio aqui Tá grande Tudo de primeira, hein Tudo de primeira Então pronto Aqui acabou Nosso passeio Na avenida principal De Júlio Borges Vocês viram aí Que é uma avenida bonita, né Uma avenida bem legal Uma avenida que Com certeza Você que é da região Faz muito tempo Que não vem aqui, né Já tá Matando saudade E é isso aí Nosso canal Agora eu tô na roça Sempre trazendo Vídeos pra você Vídeos que você goste Vamos ver aqui Ah, rapaz Eu gostei aqui, ó Prefeitura de Júlio Borges O cantinho mais amado Do Brasil É legal, legal, legal Então eu já peço pra você aí Se inscreve no nosso canal Deixa o like Compartilha E assista nossos vídeos Tem muito vídeo bom aí, gente Tem vídeo Eu moendo cana Num engenho de 100 anos Tem biscoito Tem casamento da roça Tem muito vídeo bom, gente Então Faça o favor Dá uma maratonada lá E tem um vídeo, gente Especial Que é a Kelly Né A Kelly Ela tá Precisando de uma ajuda Pra acabar de construir Lá, né O seu espaço Tá bom Então eu conto com vocês aí Pra vocês ajudar Tá bom E Nossos vídeos Não Não tem corte Não tem nada É direto e reto Tá bom E aí Muito na simplicidade De nosso canal Então Eu peço pra você Estar aí com a gente Aí ajudando Nosso canal Fortalecendo Tá bom E se você puder ajudar A Kelly também Gente, eu quero mandar Um abraço aí Pra tia Vanjinha, né Dona Vanjinha Lá de São Miguel Mandar um abraço pra também Tia Fátima, né Fátima lá de Júlio Bode Que também Tá assistindo nosso canal Família Ouvira Nem peso Assistindo aí Compartilhando Obrigado Família Ouvira Né A galera toda aí Que conhece nosso trabalho Adriana Fazer um trabalho humilde aqui Divulgando Ah, deixando bem claro Gente Esse canal meu aqui É um hobby que eu tenho, né Que eu gosto de fazer Não vivo disso Não quero monetizar o canal Não quero ganhar dinheiro Com isso aqui Porque eu vivo de churrasco Eu já ganho meu dinheiro Com churrasco, tá Então A minha intenção desse canal É o social, né Ajudar as pessoas E mostrar as coisas Que eu gosto e você gosta Então Aqui não é pra mim Ganhar dinheiro não Eu já ganho dinheiro Com churrasco Já tenho uma empresa Na gastronomia Tenho funcionários Que já trabalham pra mim Então Isso aqui é meu hobby É o que eu gosto de fazer Tá bom Não é a intenção de ganhar dinheiro Então Finalizo aqui meu vídeo Agradecendo você Dando um abraço E até o próximo vídeo